Fala galera, beleza? Quem vai lá é o Fernando trazendo mais um vídeo de carrinho para vocês Hoje o carrinho que eu estou trazendo é esse daqui de baixo, tá? Ele se chama 56 Ford, então ele é da Ford, tá? Olha, ele está aqui em minhas mãos, ele é branco, tá vendo? Aqui tem umas rodinhas de plástico, motor de fora de metal O corpo dele é de metal, a janelinha é de plástico, né? Não vidro E aqui embaixo tem umas informações dele, de onde ele foi feito Então, ele foi feito da Malásia, tá? E a data de fabricação dele eu não consegui achar Mas, olha, ele é um carrinho super legal, com os detalhes Ele é de jogo de truco, tá? E gente, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like, tá? Tudo sobre o carrinho vai estar na descrição Então gente, falou, fui e tchau!